Agora o Rodrigo Viga chega ao vivo lá do Rio de Janeiro porque ele tem mais informações a respeito disso pra gente, né Viga? Quantos reservistas foram convocados até agora? Muitos, viu Lívia? E esse número pode aumentar para meio milhão. 500 mil reservistas, essa estimativa feita aí nas últimas horas, podem ser no total convocados para lutar contra o Hamas nessa guerra de Israel contra o grupo terrorista. Até agora 360 mil já foram chamados, convocados para essa guerra, para esse conflito, 20% a mais do que aquilo que se imaginava no início da guerra, como você bem falou agora há pouco, em 7 de outubro. Continuam soando aí os barulhos alusivos aos ataques que estão acontecendo na faixa de Gaza nessa guerra que já completa 11 dias de duração. A perspectiva é que nos próximos dias, além desses 360 mil já convocados, mais 60 mil sejam chamados e como eu disse, esse número possa chegar a meio milhão de reservistas. São cidadãos que nasceram em Israel ou que têm dupla cidadania. Inclusive, muitos judeus espalhados por todo o planeta têm entrado em contato com seus consulados, com suas embaixadas, em busca de informações e até mesmo de coordenadas de como poderiam lutar nessa guerra contra o terror, contra o terrorismo, contra o Hamas. Aqui no Brasil, os números oficiais ainda não foram apresentados pelas autoridades. No entanto, temos informações de que quase 200 embarcaram do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nos últimos dias, em direção com o destino a Israel, provavelmente muitos prontos para essa guerra, para esse conflito. Lembrando que o Brasil tem a segunda maior comunidade judaica da América Latina, atrás apenas da nossa vizinha argentina. Portanto, o número de reservistas convocados, sejam eles nascidos em Israel ou com dupla cidadania, pode chegar a meio milhão para combater o terror, os terroristas no Oriente Médio. Uma informação muito importante, principalmente, já que nós estamos muito próximos, muito possivelmente, de uma incursão por terra desse exército israelense na faixa de Gaza. Daqui a pouco, o Rodrigo Viga volta com mais informações.